Boa tarde. Boa tarde. Equipamento de mergulho vira arma nas mãos de bandidos. Eles promoveram um arrastão. Assaltaram quatro pessoas durante a noite. Batida da pesada. Um caminhão sem freio na rodovia do contorno bateu na traseira de uma carreta. Caminhada arriscada. Várias seringas estavam jogadas na calçada perto de uma escola. Vítimas da chuva temem que a tragédia aconteça de novo. Quem perdeu tudo o que tinha em casa perdeu também o aluguel social pago pela prefeitura. Ele era maçariqueiro, ficou doente, perdeu o benefício do INSS e virou chaveiro. O negócio não deu certo. Em um ano o comerciante só fez cinco chaves. As vendas não melhoraram nem com promoção. Não perca as ofertas de emprego do dia. E ainda, cem anos a mil, ela não se cansa de aprender. Agora, a dona Lurdia se encantou pelo mundo da informática. E no dia da árvore, o TN traz uma reportagem especial, uma homenagem e um alerta. Restam apenas 11% da cobertura vegetal do Estado. Agora, no Tribuna Notícias, primeira edição. Arrastão do crime, foram quatro assaltos na mesma noite. Para render as vítimas, os criminosos modificaram uma arma de mergulho que ficou parecida com um revólver. José Luiz Santos, de 22 anos, Adria Souza Moreira, de 21 e um menor de 14 anos, foram presos logo após cometerem o quarto assalto numa mesma noite. Eles estavam neste carro, que também era roubado. As bolsas e os celulares das vítimas foram recuperados. Durante os assaltos, os bandidos utilizavam esta arma de mergulho que foi cortada para simular um revólver. Os adolescentes de 16 e 17 anos foram as últimas vítimas dos assaltantes. Eles foram rendidos na porta de casa, em Porto Canoa, na Serra. Estava lá na frente, passou ele a primeira vez, passou o palio. A gente nunca imaginava, ele voltou, já desceu com a arma e botou. Só quero só o telefone. Pegou o telefone, entrou no carro e foi embora. Eu só olhei a placa do carro dele e olhei para onde lado que ele foi. Segundo a polícia, os bandidos fizeram vítimas em pelo menos três municípios da Grande Vitória. Eles começaram em Vila Velha, vieram para Jardim Camburi e, por último, assaltaram o casal em Porto Canoa, na Serra. Os bandidos foram perseguidos pelo pai de uma das vítimas. Fomos atrás. Eu todo o tempo falando com a polícia no telefone. Aí pegamos eles ali em Barcelona e viemos atrás devagarinho, falando onde é que eles estavam. Eles pararam no posto, abasteceram e a gente ficava ali, só olhando eles para onde eles estavam. Eles foram para a BR, nós fomos atrás devagarzinho, todo o tempo comunicando com a polícia. Aí foi o tempo que a polícia abordou isso lá na frente. Como eles estavam com um similar de arma de fogo, poderia estar com uma arma de fogo de verdade. Até vim tentar contra a vida das pessoas que estavam seguindo. Mas o pai da vítima teve segurança, vindo perseguir a distância e dando sinais aí, polícia militar, para a gente obter o êxito na detenção desses infratores aí. Caminhão perde o freio e atinge uma carreta na rodovia do contorno. Uma pessoa ficou ferida. A batida deixou o trânsito complicado na região. O caminhão carregado de meio fio bateu na traseira da carreta que seguia para o Rio de Janeiro, carregada de cereais. A frente do caminhão MUC ficou destruída. O ajudante Alexandre de Oliveira, de 31 anos, ficou ferido nas pernas. Ele foi resgatado pelo corpo de bombeiros e socorrido pelo SAMU. Na descida aí, o caminhão da frente estava parando, eu tentei segurar o caminhão no freio, ele não estava parando. Aí eu consegui meter uma primeira, ele reduziu e o impacto não foi tão forte. E o seu colega, o Alexandre de Oliveira, como é que ele se machucou? Olha, ele, graças a Deus, está tudo bem com ele. Ele saiu andando e tudo. Só teve um pequeno corte na perna, que é onde foi a perna dele, ficou prensada lá. O motorista da carreta nada sofreu. O trânsito parou na frente e eu tinha um contrapassado ele lá em cima. Quando eu parei aqui no trânsito, ele veio e engavetou atrás. E quando eu vi, já estava um rapaz machucado, as penas presas. Graças a Deus, só isso. O acidente aconteceu por volta das 6h40 da manhã na rodovia do contorno. E deixou o trânsito no trecho do bairro Nova Rosa da Penha, lento. Mais um marido inconformado com a separação coloca fogo na casa da ex-mulher. Os vizinhos viram o ataque, amarraram o homem e chamaram a polícia. O fogo destruiu toda a casa. Parte do telhado foi ao chão. O fogão, a geladeira e todos os pertences da diarista foram queimados. A casa foi interditada pelo corpo de bombeiros, pois corre o risco de desabar. O suspeito do crime é Djalma Barcelos, de 51 anos. Segundo a mulher, o ex-marido não se conforma com a separação. Ele queria voltar e eu não queria, não aceitava a volta, a reconciliação. Uma vizinha de marido Carmo viu o momento em que Djalma saía da casa já em chamas. O aposentado foi perseguido e preso por populares. Vi ele saindo já de dentro do quintal, aí a casa já estava pegando fogo. E aí ele descendo de dentro do quintal dela. Ultimamente, assim, de uns 15 dias pra cá, é que ele estava indo mais frequente. Ele já arrancou os fios da casa dela, deixando ela no escuro. Já entrou um outro dia, roubou a botija de gás dela. Djalma negou as acusações. Ele disse que ia no bairro com frequência. Porém, apenas para conversar com a ex-mulher. Eu nunca fiz malvadeza com ela nenhuma. Hoje, por acaso, quando eu ia passando lá, a casa dela estava pegando fogo. Aí que um montão de gente lá me pegaram lá, acharam que era eu que estava botando fogo na casa dela. Tudo que tem na casa dela lá, foi eu que dei. Entendeu? Fechei o quintal dela, botei cimento, grade, portão na janela, comprei janela nova, botei lá, tudo, tudo, tudo. O que ela me fez? Me pagou? Arranjando um cara, botando um par de buzina. Maria do Carmo já vinha sendo perseguida e ameaçada pelo ex-marido há um bom tempo. No último sábado, o homem veio até o bairro Nova Esperança e jogou pedras na casa da mulher. Ele ainda teria atrancado lá dentro da residência. As mensagens no celular de Maria do Carmo anunciavam a intenção do ex-marido. No torpedo enviado para o telefone da vítima no último dia 17, o homem exigia que a mulher atendesse a ligação. Mais tarde, outra mensagem. Desta vez, o aposentado dispensar e cometer uma loucura, caso a mulher não reatasse o casamento. Com medo das ameaças, a diarista procurou a polícia. Eu fui lá, fiz o boletim de ocorrência e me encaminharam para a delegacia da mulher. Agora eu quero que ele pague pelo que ele fez, para me tocar a minha vida para frente. Porque eu não vou ficar morando o resto da minha vida na casa de vizinho. Eu preciso ter a minha casa. Eu preciso que ele me devolva o que ele me roubou. Hoje cedo, uma cena revoltou quem passava na ilha de Santa Maria, bem pertinho aqui da tribuna. Várias seringas estavam jogadas na calçada, perto de uma escola. Algodão, seringas, agulhas, sangue. Tudo no lugar que não devia, no meio da rua. O material infectante amanheceu exposto na rua João Santos, na ilha de Santa Maria. Um local movimentado. Quem passou pelo perigo, ficou revoltado. O movimento é muito grande nessa avenida. Com certeza é muito perigoso. Os frascos de remédio e a caixa de um deles indicam que o material é veterinário. Não à toa está bem em frente a uma clínica. Um risco no meio do caminho. O material contaminado exposto aqui nesta rua se torna ainda mais perigoso. É que logo ali à frente, há uma escola. E com isso, passam muitas crianças por aqui. Enquanto gravávamos a reportagem, um funcionário da clínica chegou. Reconheceu que o material era deles, mas não soube explicar como foi parar no meio da rua. Geralmente, segundo ele, as seringas e frascos usados são descartados em caixas específicas que são recolhidas dentro da empresa. Como foi tirado esse material daqui ontem, creio que hoje eles vão lhe passar aqui para pegar esse material. Mas no caso, ontem, então, estava dentro da caixa? Estava dentro da caixa. Como vocês estão vendo aqui, como estava ali fora, a caixa já até sumiu. Como a gente estava fechado, não sei nem como foi parar aqui fora, não. Pois é, o dono da clínica disse que ontem a empresa que recolhe o material atrasou e eles deixaram a caixa na área externa para que fosse recolhida. Ele garantiu que isso não será feito mais, já que alguém deve ter pulado o portão para pegar a caixa e depois jogou tudo na calçada. As seringas já foram recolhidas. Quem precisa de consulta ou exame médico e depende do plano de saúde pode encontrar dificuldade. Muitos médicos resolveram não atender hoje. O movimento é nacional e aqui no Estado deve contar com o apoio de 4 mil profissionais. Apenas serviços de urgência e emergência estão mantidos. A principal reivindicação é o reajuste no valor pago por consulta. Ele era maçariqueiro, teve sérios problemas de saúde, se encostou pelo INSS, Ingrid, mas perdeu o benefício e teve que voltar a trabalhar, dessa vez como chaveiro. Ganhou até o equipamento, mas o negócio não está dando certo não. E agora? Seu acurso sempre foi maçariqueiro, mas desde 2005 não trabalha mais por problemas de saúde. E pela quantidade de remédios, dá para ver que são muitos. Correção alta, eu tenho pressão alta, eu tenho um problema de próstata até mais grave. Ele recebia o benefício do INSS. Isso até outubro do ano passado, quando o benefício foi suspenso. Em contrapartida, a Previdência deu um curso de chaveiro e uma máquina para seu acurso, para ele viver da renda própria. Quando eu falei para eles que não tinha a questão de fazer a reabilitação de chaveiro, o que o Rodrigo falou comigo? Se eu negasse fazer a reabilitação de chaveiro, o meu benefício ia ser suspenso. Esta aqui é a máquina de fazer chaves que o INSS deu para o seu acurso. Só que o maçariqueiro diz que não tem como sobreviver como chaveiro aqui no bairro. E é isso que nós vamos testar agora. Montamos a banquinha e reativamos a placa que estava perdida. E esperamos, esperamos, esperamos. Conversamos bastante. Agora vender chaves que é bom, de vez em quando aparecia alguém, mas só ficava na conversa. Situações difíceis, medidas desesperadas. Apelamos, baixamos o preço, mas nem assim funcionou. Deu para perceber que mesmo com a promoção a gente não conseguiu vender nenhuma chave. E conversando com seu acurso, a gente chegou a uma conclusão. Alguém já viu algum chaveiro andando pela rua oferecendo chave? Perguntou quantos ônibus tem que passam ali. Eu falei, tem uma linha de ônibus só. Quantas padarias tem? Eu falei, tem uma padaria só, assim mesmo, muito longe da minha casa. Fica lá na pracinha. Quantas farmácias? Eu falei, tem uma farmácia só, fica na garagem serrana. E nem assim, até hoje, não apareceu ninguém do INSS aqui para ver se tinha condições de eu trabalhar com essa máquina aqui. Uma situação revoltante até para os vizinhos. O bairro aqui é um bairrinho carente, claro que não vai dar, né? Que lá no centro da serra não é bom, será que é uma rua morta dessa? Mas para o INSS está tudo certo, com chave ou sem chave. Para a Previdência, seu acurso não é mais maçariqueiro, e sim chaveiro. Por isso, não consegue mais o benefício. Nós fazemos uma reabilitação, capacitamos o segurado para uma nova atividade, fornecemos a ele materiais para ele poder começar essa atividade, mas o ingresso no mercado de trabalho é feito por outros órgãos que não o INSS. Em um ano, seu acurso só conseguiu fazer cinco chaves, sendo que a quinta foi para a nossa equipe. Um total que gera pouco mais de R$ 10,00 em um ano. Enquanto isso, a máquina segue parada, a dispensa e a geladeira vazias, e seu acurso sem dinheiro, mas com dois filhos para criar. Não tenho condições de viver com essa máquina aqui, nem de jeito nenhum. Eu não quero nada desse, eu não quero que eles tirem do bolso desse para me dar, não quero que eles tirem de nada desse para me dar, a única coisa que eu quero é só o meu direito. Pois é, nós ligamos para o INSS e a resposta foi a mesma. Agora o seu acurso tem que buscar a justiça para resolver o caso dele. Pois é, esse buscar a justiça é por conta própria, né? Porque o INSS disse que não tem possibilidade. Pois é, eu queria entender o que que maçariqueiro tem a ver com chaveiro. Não tem nada a ver, então assim, qual o critério que eles usam para dar um equipamento para fazer chave? Quer dizer, a pessoa que, ainda que faça um curso, mas não tem a ver com a profissão que ela teve a vida inteira, né? Estranho demais, né? São duas profissões dignas, mas tem que ser profissões que vão dar o mesmo rendimento que ele tinha antes. Não adianta, né? Colocar uma profissão para ele que ele não vai ter o mesmo padrão de vida. Muito complicado isso. Bom, agora temos uma novidade para você. A partir do próximo sábado, o Tribuna Notícias 1ª edição também vai começar ao meio-dia, e não ao meio-dia e 15. Então, fica combinado, não esqueçam, todo sábado, as principais notícias do Estado, você vê aqui ao meio-dia, na TV Tribuna. Abrimos a quarta-feira de empregos com chances para caixa, auxiliar de depósito, empacotador, auxiliar de loja e recepcionista. Mande o seu currículo para currículo-grupoincorpore.com.br Ou ligue, 2121-5200, 2121-5200. Um século de idade e nada de ficar parada no tempo. Dona Lurdinha é a prova que sabedoria é nunca se cansar de aprender. A novidade da vez, usar o computador. A agilidade nos dedos vem dos mais de 20 anos de experiência com a datilografia. Muitos jovens nem devem saber o que significa essa palavra, mas foi com o trabalho de datilógrafa que Dona Lurdinha ajudou no sustento da família. Aos 100 anos de idade, a aposentada decidiu seguir os caminhos do que é moderno. Há quatro anos, Dona Lurdinha frequenta as aulas de computação oferecidas pelo governo do Estado para a melhor idade. Ao ligar o computador, o mouse já tem um destino certo. Principalmente as mensagens, são mensagens bonitas, né? O neto, que mora no Rio de Janeiro, é um dos contatos de Dona Lurdinha, que mais recebe mensagens da vovó. A memória dela é realmente de se impressionar. E nessa idade, cadê os óculos? Estou dizendo meus amigos que da terceira idade eu já passei, né? Agora estou na idade do ainda. Ainda não uso óculos. Dona Lurdinha veio parar no projeto por acaso. Foi por causa de um esbarrão na rua que ela começou a desvendar os mistérios da informática. Saindo para o almoço, encontrei ela atravessando a rua e convidei ela para vir para o projeto. Ela aceitou e está aqui com a gente há quatro anos. Dona Lurdinha é um verdadeiro exemplo de que não há limites para o saber. Quando realmente se quer, sempre se encontra um lugarzinho para novos conhecimentos. Sempre tem um jeitinho brasileiro de aprender, né? Parabéns. Quem tiver interesse no curso de informática pode se inscrever pelo telefone 3381 3299. 3381 3299. É de graça para alunos a partir dos 50 anos. Daqui a pouco, Polícia Rodoviária Federal descobre craque e celulares falsificados dentro de um ônibus. Emprego, há vagas para auxiliar de cozinha, estuquista, embalador e cozinheira. Vítimas da chuva temem que a tragédia aconteça de novo. Quem perdeu tudo o que tinha em casa, perdeu também o aluguel social pago pela Prefeitura. E ainda, homenagem em um alerta. No dia da árvore, o TN traz uma reportagem especial. Restaram apenas 11% da cobertura vegetal do Estado. Tribuna Notícias 1ª edição, a gente volta rapidinho. Agora, meio-dia e 17. Eles já viram uma cena de terror. Pedras rolando em cima das casas durante a chuva. E temem que a tragédia aconteça de novo em Viana. Quem ficou com tudo destruído teve que sair de casa. O problema é que o aluguel social pago pela Prefeitura foi suspenso para alguns. A mesma natureza que encanta também assusta. A comunidade de Ipanema, em Viana, que mora aos pés da pedreira Rampa do Urubu, só dorme preocupada. Se der outra chuva que deu da outra vez, com certeza não vai escapar ninguém, principalmente se for noite. Porque as pedras, não tem nem como a gente escapar, né? Porque são muitas pedras que tem para rolar aí. Todas as casas da Rua 32 foram condenadas pela Defesa Civil, segundo os moradores. Eles deixaram as casas, mas passado o susto, não tinham mais para onde ir e retornaram. Eles falaram que era para a gente sair da casa, porque está condenado, que aquela pedra pode prejudicar a gente. E vocês têm para onde ir? A gente não tem para onde ir. Segundo os moradores, que estão na região há mais de 30 anos, a Prefeitura nunca esteve no local para orientá-los. A gente quer que a prefeita venha até aqui, pelo menos para dar uma orientação para a gente. A grande preocupação dos moradores aqui dessa Rua 32, em Ipanema, é não só com relação a essas casas que ficam no alto do morro. Todas essas casas aqui, segundo os moradores, estão condenadas pela Defesa Civil. O grande problema, a grande preocupação, são com essas casas aqui na parte de baixo. Segundo os moradores, essas aqui sim foram atingidas pelas pedras no mês de março deste ano. Solemar mostra sua casa de Porta Azul, bem na mira da maior pedra do morro. Funcionários da Prefeitura trabalham para escorar as pedras, mas as famílias acreditam que a obra não sustentaria a força da natureza. Seu Civaldo diz que comprou a área há mais de 15 anos por 5 mil reais. A única coisa que eu tinha vontade era criar a minha família, entendeu? Eu criei, mas agora infelizmente aconteceu essa tragédia. Nunca esperava por isso. Por onde se olha, há destruição. Casas abandonadas, totalmente destruídas, que foram derrubadas quando as pedras rolaram. Não restou ninguém por ali. Ana Maria também foi obrigada a deixar sua residência. Estou morando na rua de lá porque a minha casa, né, enchente levou tudo que tinha, caiu a parede de lá. Aí eu fiquei sem nada dentro de casa, né. Agora nós chegamos em uma das piores casas aqui desta rua, aos pés do morro. Essa pedra aqui, segundo os moradores, que rolou lá de cima e veio destruindo tudo da casa do seu João e toda a família. Esses móveis, esses objetos são de dentro da casa. A pedra parou justamente dentro da casa. Olha as paredes como é que ficaram. Parece uma casa completamente abandonada. E seguindo ainda, a gente vê a segunda pedra, que também causou toda essa destruição. O estado em que vive a família do seu João talvez seja a mais dramática por aqui. Eles passam pelos entulhos e se amontoam neste barraco sem piso. A esposa, os filhos e os netos usam este banheiro improvisado do que restou do cômodo antigo, sem nenhuma instalação hidráulica ou elétrica. comem o que os vizinhos doam. Há um mês, o aluguel social foi suspenso. Recebi três meses só de aluguel. O senhor alugou uma casa realmente? Aluguei lá embaixo, na mulher, né. Morei no porão da Jana, acho que um mês. E agora estou morando aqui nesse barraco. Olha, a prefeitura disse que o seu João Carlos deixou de receber o aluguel social porque não tem apresentado o contrato de aluguel e os recibos de pagamento. Os outros moradores recebem o benefício normalmente. Sobre a obra de contenção nas pedras, o governo do estado disse que está fazendo a barreira e muretas para conter a água da chuva. Está tudo sendo executado de acordo com o projeto. Novas vagas de emprego. Agora são chances para auxiliar de cozinha, estoquista, embalador e cozinheira. Mande o seu currículo para vagas-emprego.com. No dia da árvore, a nossa homenagem à natureza e o nosso alerta também. A ONU elegeu 2011 o ano internacional das florestas. Das constantes agressões ao meio ambiente, restaram apenas 11% da cobertura vegetal do estado. Um programa quer recuperar boa parte desse desmatamento. Para isso, os serviços ambientais serão pagos. Será preciso a ajuda de todo mundo, principalmente de quem vive no interior. Seu Delson vive da terra há mais de 30 anos. Foi por meio dos grãos colhidos no cafezal e dos frutos da cana-de-açúcar que ele construiu casa e deu estudos aos filhos. O agricultor sabe bem o valor da atividade feita de forma sustentável. Por isso, investe na lavoura pensando no meio ambiente. Mais de 200 metros da margem do rio que corta a propriedade dele foram reflorestados. A gente tem que seguir o meio ambiente, conservar, para poder outras pessoas ver e ver se faz a mesma coisa que a gente está fazendo. Atitudes como a de seu Delson são fundamentais para a manutenção de um ambiente equilibrado e que promova o bem-estar a todos. E ações de preservação do meio ambiente podem ser bem interessantes para os agricultores. O Espírito Santo foi o primeiro estado do país a reconhecer o pagamento de serviços ambientais como política pública. Atualmente, o investimento nessa área ultrapassa um milhão de reais e beneficia mais de 230 proprietários rurais. E esses números vão aumentar. O programa Reflorestar prevê o crescimento de 30 mil hectares, o equivalente a 30 mil campos de futebol, até 2014. Para isso, a maior parte dos serviços ambientais será paga, um investimento previsto de 200 milhões de reais. O Fundo Mundial do Meio Ambiente já disponibilizou 4 milhões de reais para o projeto Florestas para a Vida, uma das vertentes do programa de ampliação da cobertura vegetal. A intenção do Banco Mundial, órgão que administra recursos da instituição internacional, é investir ainda mais na recuperação vegetal do estado. É muito corajoso, muito alentador ver que o estado tem assumido essa responsabilidade de realmente querer reflorestar e chegar a 16% em pouco tempo. Então, tudo isso, a gente tem uma experiência que a gente gostaria de compartilhar com o estado e a gente, então, estamos trabalhando com o IEMA para ver como é que a gente pode continuar a contribuir nesse objetivo. O Espírito Santo está inserido 100% no bioma Mata Atlântica. De cobertura vegetal, restaram apenas 11%. Os pontinhos verdes espalhados pelo mapa representam o que sobrou da floresta. Hoje, o estado consegue recuperar de 500 a 1.000 hectares por ano. Para atingir a meta de 10.000 hectares ano, será preciso a colaboração de todos, principalmente de quem vive da roça. Tudo isso que a gente quer fazer é com foco no produtor rural. O produtor rural, a gente tem que estar olhando para ele com carinho. A gente tem que ampliar a cobertura, trazendo oportunidade de renda para o produtor rural. O benefício vai ser geral, quer dizer, quando você melhora a água nas cabeceiras, quando está o produtor rural, você traz um benefício geral para quem está aqui embaixo, que vai ter uma água de qualidade e garantida. Pesquisas mostram que é possível, sim, aliar renda agrícola com o reflorestamento. No Centro de Educação Ambiental do Incapera, em Viana, o sistema agroflorestal abriga espécies frutíferas e nativas. Uma auxilia o desenvolvimento da outra. Enquanto o produtor colhe os frutos para a venda, árvores como o Jequitibá e o Pau Brasil promovem o equilíbrio de um ambiente já prejudicado pela ação do homem. Se cada agricultor fizesse um hectare em sua propriedade, seria um aumento fantástico da cobertura para o Espírito Santo. E isso ajudaria muito a melhorar o equilíbrio e toda essa questão ambiental do aquecimento global. A ONU declarou 2011 o Ano Internacional das Florestas. A experiência de vida de seu Delson reforça a grande lição de que o meio ambiente é o recurso mais importante para a garantia da vida no planeta. O meio ambiente é o principal, porque se é o meio ambiente, quem que vive? A água, onde vai? E está tudo, o ar puro para a gente. E se não tiver árvore, não tem ar puro também. E realmente essa lição é para todos nós, né? Preservação. Nós voltamos em instantes com vagas de emprego para técnicos em segurança do trabalho. E veja também, Polícia Rodoviária Federal descobre celulares falsificados e crack dentro de um ônibus. Sem desculpas para não sair de casa. A agenda do TN está chegando e te mostra as opções para se divertir no Estado. Agora me enlouco para te mostrar. Na rota do tráfico e do contrabando. Polícia Rodoviária Federal descobre celulares sem nota fiscal e crack dentro de um ônibus que vinha de Minas Gerais. Duas pessoas foram presas. São cinco quilos de crack encontrados dentro do banheiro de um ônibus que vinha de Belo Horizonte. A droga fazia parte da bagagem de Nayara Michele Coutinho de Souza, de 21 anos. O crack, segundo ela declarou à polícia, foi comprado na cidade de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Esses 180 celulares, mais os cartões de memória, foram pegos com Geraldo Felipe de Souza, de 62 anos. Eles também foram comprados em Belo Horizonte por 6 mil reais. A mercadoria não tinha nota fiscal e foi apreendida pela polícia. Mas Geraldo ficou detido por um outro motivo. A prisão dos dois aconteceu ontem por volta de 10h30 da noite na BR-262 e foi realizada por membros do Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal. Apesar dos dois detidos não terem parentesco entre si, os dois moram no bairro de Soteco, em Vila Velha. Geraldo só ficou preso porque tinha um mandado de prisão em aberto, justamente pelo crime de descaminho. Chances de emprego para técnicos em segurança do trabalho. Os profissionais vão trabalhar na área de construção civil e numa concessionária de veículos pesados. Há vagas também para vendedores. Cadastro pelo site www.psicostor.com.br E aí, vamos combinar a diversão da semana? As dicas você encontra na Agenda Cultural. No Teatro Carlos Gomes acontece a Quarta Clássica, com a Orquestra Filarmônica do Espírito Santo, às sete da noite. Nando e Michel se apresentam na Casa Clube, Quarta Sertaneja, às dez da noite. No mercado da música, quem se apresenta é Júlia Vitória, a partir das oito da noite. Na quinta tem MC Buchecha, na Royal Clube, a partir das onze da noite. Evandro e Ranieri se apresentam no quintalzinho da Praia Cachaçaria, às sete da noite. A banda Cinco Nós se apresenta no ensaio Botiquim, a partir das dez horas da noite. Na sexta, na Glamorous, quem comanda a festa é a DJ Nicole Baldwin, a partir das dez da noite. E o lançamento do enredo da Independente de Boa Vista acontece na quadra da escola, às dez da noite. Continue ligado, o TN volta rapidinho, com ofertas de emprego para motorista, auxiliar de serviços gerais, nutricionista... E tem muito mais! Agora, meio-dia e trinta e seis. Ainda dá tempo de anotar as últimas vagas de emprego do TN de hoje. Há chances para motorista, auxiliar de serviços gerais, vendedor externo, supervisor de vendas, eletricista, nutricionista, operador de empilhadeira e auxiliar de escritório. Os profissionais vão trabalhar numa empresa atacadista da Serra. Cadastro pelo site www.grupossoares.com.br E hoje tem estreia na tela da TV Tribuna. Veja! Uma dupla de participantes já entra no jogo com um milhão de reais. Para levar todo esse dinheiro, é necessário responder apenas sete questões. Sessenta segundos para postar tudo. Aqui, o difícil não é ganhar um milhão de reais, e sim, não perder todo esse dinheiro. Silvio Santos apresenta Um Milhão na Mesa. Estreia hoje, às quinze para as dez da noite, no SBT. E a gente fica por aqui. Obrigada pelo carinho de sempre, uma ótima tarde para você e até amanhã ao meio-dia. Obrigado pela companhia, uma boa tarde. Eu te espero logo mais às sete e quinze em Tribuna Notícias, segunda edição. Até lá.